Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos indo aí para a primeira aula particular, aula de alfabetização. Vamos lá! Vamos! Desejem-me sorte! Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí na primeira aula de alfabetização. Tô aqui, ó, passando a alfabetização. Já passamos aí o alfabeto. Tô aqui com o meu aluno aqui. Pode falar o nome do senhor ou não tem medo? Ah, não. Não vou falar o nome dele, então. Quem tá com medo? Eu tava conversando aqui, eu achei uma história curiosa que ele falou. O que o senhor falou? Como é que foi essa história que o senhor não gostava mais de futebol? O que foi a briga que aconteceu? Conta com o Carl, onde o senhor tava? Ah, eu tava em Minas, junto com um amigo meu de infância, o Pedrinho, filho de um empresário de uma cooperativa. Aí ele chamou o menino lá de filho de rapariga. Aí filho de rapariga em Minas é a mãe do cara. Aí o cara pegou a cabeça dele e foi quebrando a cacetada na paulada. E eu vi aquela cena e não pude fazer nada. E dessa data pra cá eu peguei birra e trauma de jogo. Se ligar a minha televisão que eu tinha passado no jogo, dava vontade de eu quebrar a televisão todinha. Eu diria isso na hora. Era jogo da Ponte Preta? Jogo da Ponte Preta em Minas, em Divinópolis. Eu odeio jogo. Tenho trauma. Eu perdi um grande amigo, empresário. O nome dele é Pedrinho, casado com uma vizinha minha chamada Mairi. Ele foi gritar filho de rapariga? Ele foi gritar o cara de filho de rapariga. E rapariga em Minas é morte, é a mãe do cara. Eles falam aqui no estado de São Paulo, rapariga é moça. Mas em Minas é a mãe do rapaz, é a mãe do cara. Aí é pedir pra morrer mesmo. Qual foi pro senhor? O senhor falou que em Campinas tem lá o Guarani. Em Campinas tem o Campo do Guarani e Ponte Preta. Eu também morei lá e odiava lá. Sei ir lá no campo, mas não gosto, detesto. Mas e a cidade, o senhor acha bonita? A cidade linda. Mas o centro de Campinas, eu fui recente lá, tá bem pichado aquilo lá, não tá não? O centro de Campinas tá um pouco pichado agora tudo, mas é... Mas é uma cidade bonita. O centro de Campinas agora tá horrível, mas é uma cidade linda. É? É, mas tem muitas coisas agora que bagunçou tudo lá. Calma aqui então, vamos lá. O T, U e o A. Virou? Tá. Tá. O T mais o E. Virou? Não, não. Tá. T. Olha, o som do T mais o E. T. Vamos fazer o T mais o E. Vamos fazer o T. Não, aqui, ó. Aqui virou. Tá. Tá. T. T. T mais o E. T. Certo? Aqui faz o T e o E. Vamos ver. T. T. Faz o T pra gente ver. T mais o O. O. T. T. Agora aqui o último. T. U. U. Virou? Tu. Tu. Quando você fala assim, ah, tu, né? Você. Agora vamos lá. Vamos fazer aqui do zero. Tá. Ti. Não, não. Aqui, vamos de novo. Tá. T mais o E. T. T. Tu. Ti. Ti. Tu. Tu. Ó, vamos de novo. Aí, você fez certo. Agora vamos de novo lá. Tá. T. Tu. Não. Ti. Ti. Tu. Tu. Tá. Te. Ti. Tu. Tu. Então, com calma agora. Vamos lá. Então, faz aqui. Com calma. Vamos lá. B mais A. Zá. Não. B mais A. Ba. Ba. Bi. Bi. Bo. Bu. Legal. Agora C mais A. Va. Não. Calma. C mais A. K. K. I. C. C. É. C mais E. C. C. Su. Não. Faz C mais I. Su. Ó, termina com I. Vamos fazer, ó. Faz o C mais o I. Si. 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 So. Có. Có. Palavrão, não. Cu. Isso. D mais A. Dá. Dá. D. Di. Do. Du. Fa. Fé. Fu. Não. Faz o F mais I. Faz. Fi. Calma. Só fazer o F mais o. Faz. Fô. 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 Faz, ó. F mais o, ó. Como é que vira? O que que vira? F mais o, ó. Faz, faz. Fu. Certo? Ela, vamos ver de novo com assim, ó. Fá. Não. F mais A. Fá. Fê. Fi. Não, você tá confundindo o I com U. Por isso que você tá com dúvida. Olha lá, ó. F mais A. Faz. Fá. Fé. Fi. Fí. Olha lá, ó. F mais I. Fí. Fô. Fô. Do. Não, aí o F mais U faz. Faz. Fú. Fú. Certo? Vamos fazer mais uma vez se tá com dúvida. Fá. Fê. Fí. Fí. Aí você tá confundindo, tá? Calma aí. O I é esse aqui, ó. Fí. 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 Aí desce. Fô. Fú. 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 O U é esse aqui, ó. Aí faz U. Certo? Fú. Fá. Fê. Fí. Fô. Fú. Agora faz o G mais A. Gá. Gê. Gui. É, na verdade, aqui é... Você quase, você bateu na trava, mas é... É Gá. Gê. 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 Gô. Gô. Gu. Esse aqui é mais dificinho mesmo, não tem problema não, ó. Gá. Gê. Gê. Gô. Gu. Legal. Aqui, você passa aqui direto. Vai ser... E. I. O. U. J. Vamos lá. Já. G. Ju. Faz o som do J mais I. J. Vira o quê? Se você juntar o J mais I. Faz. Gi. Gi. Muito bom. Parabéns. Jô. Gu. Faz o som do J mais U. Pode fazer. Ju. Ju. Igual Juma, aquela atriz da... Aquela personagem da novela, Pantanal. Faz aqui. Lá. 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 Faz o som do L mais o E. Lê. 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 No. Isso. No. Muito bom. Parabéns. Má. Má. Mê. Mi. Mi. Mo. Mo. Mu. Som da vaca. Vamos fazer aqui. M. Má. Não. Má é aqui. Aqui é o N. Como é que faz? Na. Na. Ne. Ne. Nu. Não. Faz ni. 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 No. Nu. Nu. Esse aqui você está com dificuldade. Agora de novo. Lá. Na. Ne. Isso. Nu. Não. De novo. Na. Calma. Sem pressa. Ne. Ne. Aí faz o som do N mais I. Com I. Ni. Ni. Você está com dúvida ainda. Ni. N mais I. Ni. Ni. Pode falar. Sem medo. Ni. Ni. Nu. Não. Faz o N mais o O. Faz. N. O que vira? Mo. No. 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 Nu. Nu. Então de novo. Na. Ne. Ni. No. Nu. Nu. Certo? Opa. É papelzinho de jogo. Desculpa. Não me lembro. Fica desvio. Aí vamos fazer aqui. Aqui. Esse aqui é legal. Faz o P mais A. Pa. Pi. Não. Pa. Agora faz o P mais E. Faz. Na. Não. Não. P. P. Olha lá. P mais E. Concorda? P. Pi. Pi. P. Pô. Pô. P. Pô. Não. Vamos de novo. Na. Pá. P. Aqui. Faz o som do P mais A. Pá. Pá. Agora faz o som do P mais E. Di. Não. P. P. Pi. Pi. Pô. Isso eu esqueci. Não. Faz o som do P mais U. Pode fazer. Nu. Não. P mais E. Faz. P. 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 Pi. Pô. P. Bacana? Uhum. Tá com dúvida? Vamos fazer de novo então. Faz lá. P mais A. P. Pi. Não. Aqui ó. Você tem que olhar sempre a letra aqui ó. Vamos de novo lá. P. Agora o P mais E. Não. P. P. Certo? Certo. Ela faz o som do P mais o I. Bi. Pi. 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 Pô. Pô. Já foi junto. Não tem problema. Vamos fazer de novo. Calma. Sem pressa. Vamos lá. Ó. P mais A. Pá. Pá. P. P. Ó. Vamos de novo lá. P. Pá. Pá. O P mais o E. Vira. Pá. Não. Pá é aqui. Pá é aqui. P mais A. Agora faz o P mais o E. Não. Faz o som do P mais o E. P. P. Certo? P. P. Agora faz o som do P mais o I. Pi. 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 P mais o O. Faz. Pô. Pô. P mais o U. Não. Pô. 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 Por que aqui ó. A. E. I. O. U. Certo? Certo. Tá aqui vira. Pá. P. Pi. Pó. P. Bacana? Certo. T. Ó. T. Como é que faz? T. E. Como é que você faz o som? T. Oi. Isso. 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 T. E. T. Tô. 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 É o meu. Não. Você tava indo certo. Primeiro. Pera aí. T. Tô. Ó. Olha o som. Tô. Tô. É o T. Agora. O T. O T de novo. Isso. Tô. Como é que faz o som? Tô. O O. O O. Muito bom. Parabéns. Té Tô. Certo? Você tá entendendo aqui? Té Tô. Pô um tracinho pra gente. Deixa eu pensar uma outra aqui. Essa aqui ó. Vá. Vala. Faz agora. Vala. V. Vá. Vá. O A. Vá. Lá. O A. Não. Não. O A vai vir no final. Mas pera aí. Você tem que fazer o som do Lá. Vala. O B e o A. Se eu virasse pra você e falasse assim ó. Faz uma. Cava uma vala aqui pra gente. Vala. O V. O A. O Lá. O L. L. Muito bom. Lá. O A. O A. Muito bom. Vala. Certo? Certo. Ah. Essa aqui ó. Põe um traço aí. G. Tô. É o G. Isso. Boa. G. G. Do A. Isso. G. Tô. L. A. Não. Aí vira G. Mas olha. Você bateu na trave. Ó. De novo. G. Tô. O O e o A. Não. Pensa. Pensa. Como é que você faz o som? Tô. 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 É o B e o U. Não. Aí vira V mais O. Vira V. Vamos de novo. Vamos começar do zero. G mais A. Vira G. G. Tô. Ó. Como é que faz o som? Tô. O B. Aí vira Bo. Não é isso. Ó. Como é que faz o som? Tô. Tô. Gente. Agora vamos fazer o mascote do Atlético. Galo. G. Lô. Faz. G. Lô. É o B e o U. Não. Calma. Ó. Vamos fazer o som. Gá. Gá. Não. Aqui você já acertou. Tá certo. G. G e A. Certo? E o L e o O. E o L e o O. Galo. Certo? Galo. Concorda? Uhum. Galo. É. Agora, ó. Faz essa daqui. É. Sapato. Sapato. O S e o A. S e A. S e A. L. Não. Não. Calma. S e A. Faz aí. S e A. S e A. S e A. Pá. O B. Isso. E o A. Isso. Parabéns. Pá. Tô. Como é que faz o Tô? S e A. O B. E o T. O T. E o B. Não. Aí não tem nada a ver. T. Sapato. Como é que faz o som do Tô? Sabe? Você acabou de fazer Tô. É. Tô. Sapato. Tô. O O. Muito bom. Pula a linha. Agora vamos fazer aqui. Ó. Ó. Boi. Qual que você precisa fazer? Bo. Eu. Bo. Eu. Não. Calma aí. Bo. Faz o som. Bo. Bo. É o meio e. Quase. Ó. Bo. 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 É o B. O B. Então vai. Escreve. B. Agora o senhor precisa fazer o som. Ó. Eu quero que o senhor preste atenção no som. Ó. E o I. Não. Calma. O I vai vir. Mas calma aí. Pera aí. Não. Calma. O senhor já colocou o B. Certo? O B. Tá aí. Tá certo? Agora o senhor precisa fazer o seguinte som. Ó. Bo. Como é que fala o som? Bo. É o B e o O. Isso. Muito bom. Agora o I. Bo. I. Isso. Boi. Certo? Certo? Concorda? Certo. Boi. É... Agora vamos escrever o seguinte. Comida. Ó. Vocês vão escrever. Bolo. Bolo. Bodeio. Bodeio. Muito bom. Parabéns. Bo. Lô. Bodeio. Não. Pera aí. Faz o som. Lô. 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 Parabéns. Pô. Você tá pegando certinho, cara. Bolo. Tracinho. A cachorrinha, né? Olha que gracinha. Essa aqui o senhor pegou da rua. Explica aí pro povo. Como é que foi a história da cachorrinha? Onde que o senhor tava? Essa eu achei na rua aí. Correndo pra rua. Eu peguei ela. Aqui perto ou não? Na rua. Olha que linda, gente. Pequenininha. Bonitinha, gente. Olha, bagunceira. Vou mostrar a moto dele pra vocês que chique. Como é que foi a história da moto? Explica pro povo. A moto que o senhor pegou é que ano que ela é? Ela é 83. Olha que moto linda, gente. Não é 83, não. É 84, quer dizer. Ele pega a moto e reforma ela. Olha o... Eu acho interessante. Olha que interessante. Como é que é o... O painel. O painel dela. Quadradão. O painel quadrado hoje não faz mais, né? Não, não faz. Essa é dela original. Olha que linda, gente. O senhor falou pra mim que essa moto aqui vale quanto, o senhor falou pra mim? Ah, depois de reformado, uns 12 mil reais. Esse motor o senhor falou que o senhor refez. Eu refei isso mesmo. Pintou ele? Pintei ele, tô refazendo todinho. Aqui o senhor pintou também ou não? O senhor já comprou pintada? Não, eu pintei ela. Pintou? Eu vejo e pintei. Olha que linda. Bonita pra caramba, hein? Essa é boa. Oitenta e quatro? Oitenta e quatro. Você vê dois. Deixa eu falar agora pro senhor. E essa aqui, ela roda bem? Depois de montadinha aqui, montadinha, ela roda bem? Nossa, a moto é muito boa. Se acelerar, ela vai. Se acelerar, ela vai embora. Desaparece. Eu conto que não vinha as coisas dela. Bonita pra caramba. Tô reformando inteira. Ah, essa aqui o senhor falou que não vai vender, né? Não, essa eu não vou vender, não. Aí, gente, que moto linda. O bom que eu mais gostei foi do... Foi aqui do... E isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é do freio. O freio dela é a óleo. Atenção, use somente fluido de freio... Fluido de freio especificado. Aí, ó. E isso aqui, o que que é? Isso é pra apagar e ligar. Ah, do farol, você tá falando? Aqui é pra apagar o motor. Aqui é partida, aqui é... Mas essa parte elétrica que o senhor sabe fazer? Sei. Aqui, se for a bateria e ligar aqui, bate aqui, ela pega na hora. Se eu não for... Você vai ligar, tá sem gasolina. Não, não, imagina. Ela tá funcionando normal. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas esse botão aqui pra mexer na parte elétrica, você é um joado. Como é que o senhor sabe fazer isso aqui? Eu sei. Você vai fazer? Ligou tudo isso aqui. Chique. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tchau. Eu tô me dando pra dar pra bateria aqui, hein? Se ligar a bateria dela. Não, não quer dar trabalho pro senhor, não. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Ela é um filho, tá por aqui. Ó. Esse filho é pra bateria dela. Se ligar a chave dela encostando no motor, tá lá. Ele já assinava o olho, ó. Ó, já saiu onde deu. Ó, ó, tá vendo? Ó, ó, eu que ligo tudo, ó. 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 Tá vendo? Não vou fazer a casa sem hora, ó. Não, não. Faz de novo, só pra gente ver. Só pra eles, pro povo ver. Ó, que chique. Não, tá perigoso. Não, não mexe. Tá solto aqui, ó. Vendo? Ela tá funcionando normal. Como é que foi a história dessa moto aqui? O que o senhor contou pra mim? A história dela é interessante. Como é que foi? Eu comprei essa moto desmontada por 350 reais. Um tomaté. Um caçapava, quer dizer, agora eu tô montando ela. Ó. Tadinha, ela quer brincar. Não quer. Ela quer brincar. Ela gosta de brincar, esse cachorrinho. Olha lá, o panel tá acendendo, tá vendo? Vê. Ó. Ó. Tô montando devagarinho. Tadinha. Olha que linda. Ela é muito bonita, cara. E esse entulho aqui, você não vai dar fim nisso aqui? Aí depois eu vou tirar ele. Ó, não tem tempo. Tá, então é muito tempo pra me tirar. Não tá fim. Aonde que você falou que ela fica aqui? Vamos mostrar pro povo. Ela é esperta pra caramba, hein? Ela é. Ó, parece um trovão. Aqui que ela dorme? É, porque ela dorme. Mas não tem uma cobertinha pra ela, Tadinho? Não, ela rampa. Tadinha, gente. Ela é bonita. Ela não adianta que ela rampa. Pô, tem que dar um banho nela, hein? Ela tá sujinha. Ela tá sujinha agora. Tem que dar um banho nela, pô. Domingo eu vou dar um banho nela. Dá sim. Põe ela no sol. Domingo eu sempre dou banho nela. Cada 15 dias, 20 dias eu dou banho nela. E eu deixo o cachorro dormir comigo. Olha que linda. Ela é bonita pra caramba. Boazinha, boazinha. Numa mola. Muito bonita. Bozado, não dá pra falar muito. Estourou meu tempo. Saí meia-noite agora, cara. Porque o negócio lá foi trabalhoso mesmo, que vocês viram aí. Mas, fé em Deus. Vamos ver essa missão aí. Vamos deixar ele preparado. Agora, tô indo pra casa. Aqui é muito perigoso. Não dá pra ficar com o celular conversando com vocês, tá? É, rapaziada. Coisa é braba. Vocês viram? Ali vai demorar um pouquinho. Mas o rapaz é muito esforçado. Às vezes as pessoas não tiveram a oportunidade de estudar. Porque é hora de muita dificuldade. E a gente vê tanta gente que tem tudo na mão. E não se esforça, não tenta, né gente? Isso é muito triste. Isso é pra vocês refletirem. Como que a coisa funciona. Mas, fé em Deus, né? Aí, rapaziada. Agora, acabei de chegar em casa. Comer uma costela com mandioca. Isso aqui eu cozinhei ontem, ó. Olha que delícia. Costelinho com mandioca. Isso aqui é alguns cantos do Brasil. Só que chama vaca atolada. A costela com mandioca. Olha que delícia. Tô salivando só de ver isso aqui, gente. Olha que delícia. Esse pedação de costela bem servido, ó. Comprei um quilo de costela. Ó. Mandioca. Bastante mandioca, ó. Ó. Delícia. Bem temperada. Ó. Esquentar isso aqui. Comer com farofa. Mostrar pra vocês. Comer uma farofinha. Mandar bala com essa costela aqui, ó. Vai sobrar nada. E aí, o que você achou da minha aula? Pode deixar sua avaliação aí. Tá bom? Tamo junto. Desejo aí pra vocês só coisas boas, maravilhosas. Tamo junto, rapaziada. A luta é grande, mas nós vamos até o final. Tá bom? É isso aí. Siga comigo nessa jornada. Tchau.